Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu vou pintar essa bancada. Por que eu quero pintar? Ela serve mais como aparador. Quando eu vou receber alguma visita em casa, eu posso apoiar algumas coisas de alimentos aqui para a gente comer aqui fora. Mas estão vendo que ela tem dois granitos diferentes, duas pedras diferentes, são tamanhos diferentes, não tem o mesmo corte. Então, para tentar uniformizar, eu vou pintar ela toda em uma cor só, vai ser um cinza bem clarinho. Aqui, está vendo que são granitos diferentes. Aqui tem até, fizeram uma emenda aqui com um terceiro granito mais claro. Então, eu vou pintar toda ela de uma cor só. Essa tinta, ela é a base d'água. Eu prefiro trabalhar com tinta à base d'água, porque é muito mais fácil você conseguir limpar ela. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Olha só como ficou o acabamento. Lembra muito um quartzo cinza, que ele tem uma cor mais uniforme. Mas mesmo só com a tinta, ele já resolveu super bem.